Música Shalom, hoje vamos começar, essa semana a gente começa o terceiro livro da Torá, Sefer Vaikra. E como é conhecido, Sefer Vaikra começa a falar dos Corbanotes, específicamente a primeira parte do Sefer Vaikra, o primeiro capítulo, começa a falar sobre Corban Olá. Olá é traduzido como holocausto, pois ele era totalmente quemado. A pessoa poderia oferecer um Corban Olá. O Corban Olá era totalmente queimado, inclusive, tudo, 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 totalmente, totalmente queimado, mas tinha que ver, claro, tem um procedimento, tá bom, tem o degolar do animal, tem aspirir o sangue, tem limpar a parte interna dele, tem cortá-lo em certas partes conforme a Torá manda e subir-lo até o Misbeah e queimá-lo. Uma das, agora, este Corban Olá, que era normalmente doação, fora em alguns casos específicos que a Torá exige, a pessoa, estão falando, a pessoa física, trazer um Corban Olá. Normalmente existia, a pessoa doava, o Nédero prometia trazer um Corban Olá. Então, a Torá diz, existe também trazer um Corban Olá, de fato, é o único Corban de Ave, Minnaof Corban Olá, podia trazer um Corban Olá, que é um tipo de pombo, Torim e Benei Oná, tá certo, é um tipo específico de pombo, são dois tipos, e a pessoa que não tinha posses, então, como doação, o único Corban de Ave que pode ser trazido, não quando peca, quando peca, às vezes, também tem um Corban Hatat, de Ave, mas, como doação, pode trazer apenas Olá, como doação de pássaro, pássaro Olá. E a Torá, em este versículo 14, do capítulo 1, em Sefer Baikra, a Torá diz assim, Veim Minnaof Olá Corban Olá Hashem, e se dos pássaros, ele vai querer trazer um Corban Olá, para Hashem. E a Torá começa a descifrar e dizer quais são os passos a seguir. Chama a atenção Olá Cháim e diz, porque em este, no pássaro, na ave, que está escrito Olá Hashem, seu sacrifício, oferenda para Hashem, diferente dos animais, quando fala de Corban Olá, tipo animote, que te diz que tipo você pode trazer, que idade, etc., se tem que ser macho, etc., aqui, a Torá lá atrás não diz Olá Hashem, seu oferenda para Hashem. Aqui a Torá em Ofsi chama Olá Hashem. Então, explica Olá Cháim, a Kadosh, e diz o seguinte. Na segunda explicação dele, ele diz que o fato de Hashem ter colocado o seu nome do lado do Corban, da ave, os indica que Hashem, normalmente, quem doa uma ave, é alguém que não tem posses, que é humilde, que ele é pobre. Então, ele pega um pombo, certo? Então, quem é este Ani? É uma pessoa que, normalmente, ele está em uma situação daquê os ferruar. Ele é humilde e ele é sofrido. Normalmente, quando a pessoa traz um Corban Olá, ele oferece um Corban Olá, ele se sente bem, porque ele pegou um animal, corginho, etc., bem, grande, comprou, talvez, o mais caro, trouxe para Corban, mas, quando está falando do Ani, ele pode trazer apenas uma pomba, um pombo para Corban. Então, ele diz que não se sente bem. Por isso, vem a Torá e coloca, diz Hashem, meu nome está do lado do Corban do Ani. Certo? No versículo, de novo, 14, capítulo 1. Essa é a primeira explicação que vamos passar hoje do livro Vaikra, do Prechat Vaikra, vamos para a segunda. Na sequência, a Torá fala sobre os Corbanot da pessoa, Corban Hatat. Corban Hatat é aquele que a pessoa traz quando a pessoa peca sem querer. Quando a pessoa peca sem querer, determinados pecados, eu vou dizer, quem sabe, vai entender, quem não sabe, não tem como explicar mais do que vou explicar. Todos os pecados que, propositalmente, tem carete como punição, ou tem morte por parte das quatro mortes do Bedim, então, sem querer desses pecados, traz Corban Hatat. E a Torá, quando começa a falar sobre Corban Hatat, no capítulo 4, em esta, a Torá diz, vai da ver a Shem el Moshe Lemor, da ver el benei Israel Lemor, nefesh ki tehita, alma que pecará, bisgagá, sem querer, etc. E chama a atenção, Ora Haim, porque está escrito nefesh, nefesh ki tehita, porque está escrito nefesh. Nós sabemos, e explica Ora Haim o seguinte, a gente tem, na nossa alma tem cinco partes, vou dizer as cinco partes, nefesh, ruach, nechamá, hayá, e ejidá. São cinco partes, a parte mais inferior é o nefesh, e quando a pessoa peca propositalmente, o nefesh, a pessoa sai, até ele não fazer tchubá, não volta. no sem querer, diz Ora Haim a Kadosh, mesmo que foi um pecado sem querer, odiou a Katu, que texara nefesh gambejeta shogek, e por isso, também vai ter uma falta, ao que seja pouca, mas uma falta na parte nefesh da sua nechamá, utzat machzor kazê, o amar a Hashem, ki avi korban. E por essa falta, que agora tem, essa falha, que a sua nechamá tem, porque pecau, apesar que for sem querer, tem que trazer o korban. O bazei, trazendo e oferecendo o chatat, titkareba nefesh lishorsham, volta a sua nefesh, as suas raízes, e ilumina o nefesh novamente. Mas isso não sem querer, que todo o nefesh abandona a nechamada pessoa, não adianta o sacrifício e a oferenda. Por isso que não se oferece korbanot sobre propósitais. Sobre propósitais não tem korban. Não existe korban chatat sobre propósitais, ou que é nefesh bem-vizhúd, de korban, de ashir e ashu, e agora lá viam a Kipurim, bexiei. O único jeito é a pessoa fazer tshuva, e que passe união Kipur, para poder limpar ele, aí se volta, quando foi propósitado. Quando foi sem querer, a oferenda do chatat, então, está certo? E isto que nos vem a indicar o Pazuk, de acordo com a explicação do Recham em Kadosh, quando o Pazuk diz, nefesh ki tejeta. Shabbat shalom. O Pazuk diz, Obrigado.